Como soldar os pinos do chuveiro e do ralo do piso? Basta usar o soldador automático de pinos Tate. Tem alta precisão de soldagem e bom efeito, e não há vestígios na parte de trás do produto acabado. Nós somos um fabricante de máquinas de solda de pinos CNC. Podemos fornecer provas gratuitas e design de programa gratuito. Reduza os custos com o fornecimento direto da fábrica. OEM, ODM disponível. Fonte agora.